Como é do metal, né? Boa noite, quem tá aqui. Boa noite, quem vai chegar. Boa noite também, quem não vai chegar. Vamos ver a live depois. Tô aqui com o meu amigo aqui. Leomar Akeronte do Metal, da Bahia. Temos aqui já uma pessoa aqui que deixou aqui, Larissa Léuri. Às vezes, o começo ela tá ficando escuro, não sei que porra é essa aqui. Como é que você tá, meu irmão? Beleza? Prazerzão ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Em nome de toda a banda Akeronte aí. A gente agradece esse espaço, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre Akeronte, falar sobre o do metal, falar sobre esse cenário nacional nosso aí, que tende a crescer cada vez mais. E a gente tá aqui pra somar. Quantos anos de banda? 23 anos. De do metal. Fazendo do metal aí em Salvador. 23 anos. Vocês começaram como? Vocês começaram em 2003? 2003 ou 2004? Não. Praticamente, começou o movimento em 2000, ano de 2000. eu ainda estudava lá no Sibirino Vieira. E aí, o primeiro ensaio aconteceu em 2001. Em 2002, a gente já tava já produzindo um material já, um EP, uma demo, pra poder fazer a junção, né, vamos dizer assim, da pessoas que estavam poupando naquela época ali, a Akeronte. Até porque também Akeronte é uma coisa assim, ela não começou como hoje é atualmente, né? Hoje tá mais uma cara do do metal. A Akeronte, quando iniciou, ela iniciou um gótico do metal, que foi o espírito da época também, naquela época. tinha muitas bandas com vocais femininos. E aí, a Akeronte, praticamente, ao longo de coisas, a gente pesquisando, remexendo a cidade, foi uma pioneira, vamos dizer assim, nessa vertente, né? De trazer o vocal feminino também, no estilo gótico do metal. De Krois parou em 98, fevereiro de 98, negócio disso, fevereiro de 98. 2001, 2000, 2002, eu já tava em outra parada, tava em outra vaga já, eu tava estudando, trabalhando, morava em Dias Dávila, não, Salvador. Eu fui pra Camaçari, Dias Dávila, 2001, 2002. Eu não queria mais saber de porra de banda, enchi o saco. 98, é, 98 eu cansei. Você cansa, entendeu? Você fica trocando informação, trocando informação, trocando informação, e isso aí desgasta demais, cansa, leva tempo. E naquela época, não tinha internet, então você tinha que ensaiar presencialmente. Não tinha arquivo, não tinha nada. Você tinha que chamar o cara pra ensaiar de violão, pra não perder dinheiro em estúdio, que estúdio era muito caro. Tinha que ensaiar de violão, ensaiar de violão, ensaiar de violão, pra depois ir pro estúdio, né? Ver se dava certo, fazer teste, essas coisas. Eu parei. 98, eu me afastei de tudo. Tudo. Tudo que cheirava heavy metal do Brasil, eu me afastei. Não deixei de ouvir doom metal, porque tá no meu sangue, mas eu me afastei de tudo. Tudo. Porque eu percebi que tava me fazendo mal, entendeu? Tava querendo ir pra um caminho e o pessoal tava indo pro outro. E mudança de formação sempre... Hoje não, hoje você consegue. Você consegue. Você pode não ter o cara pra fazer o show ou você você contrata o cara pra tocar com você e você grava à distância. eu falo hoje, mas já há um tempo já você faz isso. E me diga aí, sempre me faz essa pergunta desde o início, quando eu comecei, em 91, aí eu vou perguntar pra você. Death, Thresh, Black, Heavy, Hard, por que doom? É um fator integrante, né? Na verdade, o do METO foi escolhido por... Na verdade, a gente ficou com uma trajetória. A gente começou no Gothic METO e acabou parando no BOOM por uma série de eloquência mesmo das fases humanas que tá ligado mais a esse processo do sentir que muitas vezes as pessoas não querem falar, não querem conversar. E eu me lembro que hoje, em sala às vezes conversando com alguns amigos daquela época, a gente fala assim, olha, se a gente não sentisse o que a gente queria sentir, talvez hoje a gente não existisse aqui. Então, a gente sempre foi favorável a falar sobre esses assuntos que normalmente as pessoas negam a se conversar, negam a se ver. E aí, o estilo do do METO foi o que mais me chamou a atenção pela... pela sensibilidade e ao mesmo tempo pela agressividade que se tem. Então, são duas coisas na mesma direção ao mesmo tempo. Não dá pra falar sobre sensibilidade do do METO sem ter o peso. Não dá pra ter o peso sem a sensibilidade da melodia, da letra, da harmonia. E foi o que chamou a atenção da gente naquela época. O auge das bandas, tipo o Celestial Season, o Anatema, o Matai Bride, o próprio Chamath, também, com outra vertente diferente, me chamou a atenção. Ele falou, opa, esse aqui é o caminho que eu quero. Porque, como todos os outros ragbangers, também teve acesso a heavy metal, teve acesso ao black metal, ao death metal, ao epic metal. Tanto que, ao longo da minha história de guitarrista, já toquei em bandas de black metal. Inclusive, eu tenho uma banda que grava, só faço gravação de black metal. Tenho uma banda de epic metal chamada Cruzadas. então, tenho algumas participações de algumas bandas, mas, o filho que eu não tive foi nascido com o nome Akeronte e tem todo o carinho aí. 23 anos de 43. Então, é praticamente uma história narrada de minha vida contida na banda. E não começou como Akeronte. Logo no início, a gente chegou. Larissa, você falou que é a sua sobrinha, né? Isso. Larissa, tudo bom? Boa noite. Jenny Rockfire, salve. Beleza, meu irmão, sempre aqui. Lucilê de Santos, esse é meu guitarrista. Jenny Rockfire, já estou aqui, aqui é onde? Lucilê de Santos, aqui tem Láuria, salve. Valde Araújo, Akeronte, mora no meu coração, salve, Léo. Lucilê de Santos, salve, galera, avante. Continue, velho, desculpa, senão você esquece de falar do povo, é o povo disse, eu não vou em live, porque a gente vai lá, fala, o cara não fala, porra, então, agradecer a todo mundo que você falou. Agradeço a todo mundo presente, por exemplo, dona Val, a Ivau, Val Araújo, mãe do baterista da banda, praticamente aí nos suporta há 23 anos, só de banda, que a gente não, somente pela banda, antes disso já se encontrava, cedia o espaço da casa para a gente poder ensaiar. Dona Val, dona Val deve ser, deve ser nova, né? É, a minha mãe tem 80, eu tenho 58, minha mãe tem 82, acho que 82, 83, minha mãe é fã do Judas Priest, minha mãe é fã do Madai Bride, minha mãe é fã do Kendall, Minha mãe é fã do Razor Slayer, Ozzy, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, minha mãe é fã dos nítulos do Metal, minha mãe é fã do Slayer, minha mãe é fã do Grand Funk, Ryan Ripp, Nazaré, minha mãe é fã de Rolling Stone, Mick Jagger, do Queen, só para começar, né? Ela é fã desse todo mundo, e eu me lembro que a minha, você pôde agora de atorar, né? A minha mãe, chegou a comprar vinil para mim, disco para mim, ela viajava muito para São Paulo, tinha uns tios, ela dizia, minha mãe, traga tal disco, minha mãe, ela trazia, cala porra, chegou meus vinil, ela chegava, ela chegou, e quando ela trazia algo que ela gostava também, tipo Queen, aí, era uma briga da porra para ouvir dedicado, então, minha mãe sempre me sentiu de boca, quando eu me tornei músico mesmo, ela sempre me sentiu de boca, eu nunca tive problema com ouvir música, e tem, meu pai é músico, minha irmã é músico, então, não tem problema em cada coisa dessas coisas, todo mundo do cujo, agora, quando eu levei a sério mesmo, comecei a levar a sério aí, perguntaram se eu estava ficando meio, você estava ficando meio doido, não é? 91, 92, você vê Slay, Sepultura, essas coisas, daqui a pouco, Morro de Ejo, Def Metro, aí você vê os grunges, você está fazendo, você está fazendo que porra? Doom? Que porra é Doom? Eu costumo dizer que a gente tem um privilégio, tanto com a minha mãe hoje, não mais nesse cano, nesse corpo, não é materializado, que sempre foi uma das pessoas que apoiou, desde quando descobriu, olha, seu filho é roqueiro, rapaz, vai cair nas drogas, vai cair naqueles mundos piores, sub-mundos dos seres humanos, e ela falou, meu filho é isso que ele gosta, é isso que ele vai viver, e tinha épocas que na época quando eu estudava, eu me lembro como hoje, estudava para fazer concurso do Cefete na época, aquela escola técnica e tal, que a gente não tinha acesso às coisas muito boas, à educação, então você tinha que estudar para fazer quase um pré, um vestibular para ensino médio. Aí ela dizia assim, olha, você estuda a parte acadêmica, mas também você pega seu violão e vai estudar, já pegou no violão hoje, já treinou, então, tanto que depois da partida dela, depois de muito, muito tempo, a Keronti quando retornou, com 10 anos parada que a gente ficou, o primeiro álbum, o primeiro símbolo que a gente lançou, foi chamado Returning to the Essence, que a gente fala sobre retornando à essência, e o álbum, a faixa álbua desse álbum, é uma homenagem praticamente ao ensinamento, à conversa, ao convívio que eu tive com minha mãe, não só eu, como eu tenho a oportunidade de sempre estar no naval, que é a mãe do nosso baterista, a banda toda, todas as formações que se teve, teve acesso à minha família, à minha mãe, e teve o prazer também de conhecer. Então, a gente teve essa sorte. A banda é extensão, às vezes a banda é extensão da família, porque fatalmente a mãe ou o pai vai conhecer os integrantes da banda. No passado era bem isso mesmo, porque você tinha que ensaiar em casa, e de violão. Então, fatalmente, você estava no quarto lá ensaiando, fazendo os arranjos e criando, a mãe conhecia, o pai conhecia, ela estava lá ensaiando, não tinha jeito. Hoje não, hoje é diferente, mas você conhecia, não tinha jeito. O convívio é sempre perto, até hoje eu tenho as pessoas da banda como irmão mesmo, próximos, são pessoas que conhecem dos segredos mais obscuros, aos mais tristes, aos mais felizes, aos planos de vida, todas essas coisas que a gente compartilha, que faz parte. Então, por que o DUM? Por causa disso. Quem se sente à vontade em ser quem a gente é, falar sobre as nossas dores, falar sobre as nossas alegrias, falar sobre essa transformação no mundo, essa irrealidade da realidade. Então, isso tudo, coisas que, às vezes, a gente faz de tudo para não querer enxergar, a gente puxa, vamos trazer aqui essa melodia, vamos trazer esse peso, vamos trazer essa forma de pensar diferente, de analisar. Isso tudo, consigo enxergar e colocar no DUM. E várias frases, que eu já tive com a Keronte, teve aquela fase da clemência, de uma coisa mais triste, a coisa mais amorosa, da paixão. Depois é a fase mais mitológica, a fase mais mágica, de contos. E hoje, a transformação da Keronte está no tema mais ligado a espacial, coisas mais ao universo, à evolução, ligado também a sempre esse sentimento intrínseco do ser humano. E está ligado a sempre essa pergunta, depois que a gente acabar, acabou, terminou. Então, as pessoas não querem ter um tempinho para poder falar sobre isso, a gente traz a todo momento. Essa grandeza, na verdade, que é o próprio ser humano dentro da grandeza do universo. E não deixa de ser material cósmico, a gente traz isso. uma pergunta para você aí, o JN Rockfire está perguntando, Leonardo, agora é a vez, agora é a vez do Doom no Brasil. O que você atribui à atenção do estilo no Brasil? Dizem que o Brasil está em ascensão ao Doom Metal. O que você atribui ao Doom Metal no Brasil? Eu vou trazer uma reflexão de mais ou menos uns 15 anos atrás, quando a Keronte começou seus trabalhos, lançando The Heave of Melancholy. Surgiu na época algumas bandas locais e tinham algumas bandas que tinham mais nomes dentro do cenário. Eu me lembro do Adagio, me lembro do My Train, me lembro da própria Silent Cry na época, que fazia o Gothic e o Doom Metal também. E aqui na cidade tinha surgido depois a Deep Siren, tinha a Marte Doom, não é que tem ainda a Marte Doom, tinha Lápis de Ângelo, tinha More Dreams, tinha algumas bandas que foram surgindo e que ao longo do tempo se perderam. Eu não sei se pelo próprio convívio do Metal, que ainda eu me sinto um pouquinho afastado de bandas no estilo de Heave, do Black Death, porque não tem tanto convite para as bandas do Metal tocar, pelo menos não chegou muito para a gente. e hoje, acompanhando as redes sociais, hoje com uma distância menor, vamos dizer assim, pelas redes, de fato a gente percebe que o surgimento de algumas bandas de Doom está sendo forte em vários lugares, em vários estados, que antigamente não tinha. Às vezes o Nordeste, por exemplo, você vai para a área do Recife, Aracaju, você vai para aqui de novo, para a Bahia, e aí o Sul a gente já não conta mais, que a gente sempre sabe que teve essa característica de planejamento do método, a gente percebe que de fato ganha essa abertura, eu não sei se depois do período pandemia, que as pessoas ficaram em casa e tiveram que assistir os olhares mais no espelho, aí perceberam que se olhar é algo também magnífico, você pode trazer dessas observações alguns elementos que pode transformar em uma arte tipo música, seja poesia, seja melodia, seja o que for. Então, ainda eu acho que ainda precisa ter mais aberturas, não tem essa abertura ainda como a gente acredita que deveria ser, mas eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente fala em um geral, o próprio metal em si ainda, ele não tem essa abertura como deveria se ter, mas se olharmos, imagino que eu tenho, com 23 anos de banda, imagine o Eduardo que tem aí lá quase os seus cinco décadas de fazendo metal, como é que não era no passado muito mais difícil, muito mais invisível do que esse momento agora. E a gente ainda tem algumas bandas de fora muito poderosas do estilo, muito profissionais, que isso faz com que as bandas do estilo passem a ter uma certa tensão de ser observadas, né? Tipo, olha, esse estilo aqui é promissor, vamos ver essas bandas agora para ver se isso de fato é. Então, a gente sente isso galgando, né? Tipo, bandas que foram surgindo e tomaram seus espaços, tipo a banda Saturnus, né? Que chegou com aquela, um vocal diferenciado, uma melodia diferenciada, com poesias, né? Com muitas coisas enigmáticas, elementares dentro da banda, que faz com que, por exemplo, uma banda como a Keronti, que vem trazendo um pouquinho daquele estilo, pegando um pouquinho de bandas locais como a The Cross, trazendo para a Keronti, a gente faz, não, bora escutar um pouquinho a Keronti agora, que tem um elemento ali daquela banda X, que é maravilhosa. Então, a gente acaba tendo esse espaço. mas, eu ainda acho que o Doom não tem o espaço que ele deveria ter. Quando surge uma banda, aí eu vou falar Trash, Death, Black, Heavy, quando surge uma banda e começa a ter destaque muito grande, aí a gente vai, ao longo da carreira do Kendra, mas ao longo da carreira do Madari, eles enfrentaram essas dificuldades, não tanto quanto as bandas do Brasil, porque a Europa tem a cabeça aberta. para tudo e a Europa dá ênfase às bandas autorais. Banda de cover lá não tem moral, nenhuma. As pessoas preferem pagar as bandas autorais, porque é parte da cultura. Aqui é tudo ao contrário. Então, quando uma banda se destaca, por exemplo, Sepultura se destacou, começou a gravadora grande, destacou no mundo todo. Então, apareceram milhões de bandas de Trash Metal. Milhões de bandas de Trash Metal foram na onda, porque era aquilo que estava acontecendo. Quando apareceu Slayer, Destroxon Creator, aquele nome grandão, Metallica, você pode perceber, na época, as bandas do Brasil foram nessa linha. Tanto que o Cogumelo lançou várias bandas nessa linha. Foi nessa linha. E aí, quando você vê uma banda como o Kendall Amess, com mais de 40 anos de carreira, como você vê uma banda do Madari Bride, tocando nesses festivais grandões aí, fucking, Summer Breeze, isso aquilo, isso faz com que o estilo vai lá pra cá do caralho, suba, cresça. A gravadora nuclear blast, a gravadora Yerish, bota os caras lá, porque sabe que mesmo que não tenha o mesmo público de uma banda de Trash ou de Death, que é um estilo, não vou, estou dizendo que é comercial, mas é um estilo mais aceitável do que o Doom, você coloca tudo no mesmo patamar, porque está no mesmo festival. Então, naturalmente, vai aparecer mais bandas de Doom Metro, foi o que aconteceu. Apareceu muitas bandas de Doom Metro, entre aspas, e começou a aparecer muita banda de Stone, 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 e aí, as gravadoras, para você vender o seu álbum de Stone, colocaram o que? Que estava em ascensão, Stone, e aí juntaram o que? Stone, Doom. Doom é uma coisa, Stone é outra. não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver uma coisa com a outra, mas aí, você junta uma coisa com a outra. O cara que é fã, Doom, o cara sabe diferenciar, o cara pesquisa, basta ver as letras, o cara pesquisa, o cara vai dali, vai crescendo, vai crescendo. A mesma coisa pode acontecer se uma banda de Doom do Brasil, qualquer uma, conseguir uma gravadora muito grande, ficar em evidência e começar a tocar em vários festivais. O Brasil vai encher de banda de Doom. Exatamente. Porque os produtores vão dizer, porra, isso está dando agora, é isso, vamos chamar essa escada para tocar. Enquanto não acontecer, você está desbravando ainda, você, The Cross, qualquer banda, está desbravando, está desbravando. Quando você aqui consegue uma gravadora lá na Europa e todo mundo começa a reconhecer seu trabalho, está na hora de você visar seu trabalho lá para fora. Porque você sabe que, infelizmente, no Brasil, os caras vão fechando as portas. Eu já ouvi, eu já ouvi, eu sou louco para chamar a sua banda para o festival, mas vocês são Doom, só dá para tocar 40 minutos, só vai ser duas músicas, né? Aí eu falei, pô, aí eu falei, você deve, eu acho que você realmente não conhece, né? Não deve saber. porque qualquer banda que se preze tem um repertório para festival e tem um repertório para show pequeno e tem um repertório quando vira headline. É simples. Exatamente. É só se adequar. Mas, para isso, o festival tem que valorizar você nos seus 40 minutos, dando tudo aquilo que ele dá para uma banda de uma hora. Sacou? Exatamente. Porque eu toquei em vários lugares no Brasil e quando você chegava lá, por exemplo, fui tocar em Florianópolis em 94, vocês tocam o quê? Doom, Metal, cara? Eu não sei que porra é isso. Aí eu falei, você fica aí na frente aí do palco e acompanha o show. É, e aí você tira as suas conclusões. Pô, a gente tocou lá depois de um mês, se correspondendo, ele disse, eu montei uma banda de Doom aqui. Massa. Então, preconceito ainda existe e muito mesmo estando em 2024. Preconceito também existe porque as bandas do Nordeste, só que as bandas do Nordeste têm mostrado muita força musicalmente. Muitas desses a desejar, infelizmente. Muitas desses a desejar, infelizmente. E eu acho que o Doom Metal é uma escalada do Everest. Todo dia você tem que subir um degrauzinho só. Porque é complicado. você sobe um e tentam puxar você mais cinco para baixo. E quando você olha para baixo, tem gente assim, você não vai subir não, você vai ficar aqui onde a gente está. E quando você olha para cima, você vê um só esticando o somente assim, bora rapaz, suba. Infelizmente, e até que você é baiano, eu não sou baiano, mas eu moro aqui há bilhões de anos, eu cheguei em Salvador em 77. Eu estava fazendo uma live com um brother de São Paulo e ele me disse que o brasileiro tem o poder de matar os seus próprios heróis. E é verdade. Você só consegue valorizar a banda, o músico, um atleta, qualquer coisa, se o cara for para o exterior primeiro. Se ele for para o exterior primeiro, ele pode ser até ladrão. Você vai falar que o cara foi para os Estados Unidos, roubou, você viu, porra, o bicho é foda. Mas se o cara roubar no Brasil, você vai equivar, vagabundo, rapaz. É, porque mudou tudo, né? É o contrário. Por isso que eu falo do metal, o cara tem que gostar muito para fazer, para se envolver. O cara tem que gostar muito, porque é um estilo, além de tudo isso que você fala, busca, as letras, a atmosfera, por trás, você olha assim, caralho, bicho, já passou tanto tempo, puta que pariu. é complicado. É um herói do outro, porque o nome está dizendo doom metal, é metal, doom metal. Mas você fala, doom metal, existe preconceito até no próprio, mas você fala, pô, não, eu prefiro tal banda, eu prefiro um negócio mais rápido, agora ele puxou, você vai ficar uma hora batendo cabeça, você vai ficar uma hora ali, no pico, dando stage time, uma hora, não vai, né? Ninguém não faz isso com o João Dislé. Quando a gente retornou, depois de 10 anos, eu tenho um grande amigo-irmão dentro da banda, que é o Stanley. O Stanley foi o único da primeira formação que ele não era baterista, ainda tem isso, hoje, para encontrar músico que também se dispõe a fazer o do metal, caramba, você tem que procurar aquelas pedras de diamante e olha lá, viu? Aí ele não sabia tocar a bateria. Eu posso te contar uma coisa, 30 segundos, quando, em 96, que eu mudei a formação da banda, quando a gente procurava músico, a gente não colocava aquela do Decroi do metal não, porque sabia que ninguém vinha. A gente colocava banda procura baixista, banda procura guitarrista, porque se você colocasse Decroi do metal, não vinha ninguém, porque ninguém queria tocar Doom, ninguém queria tocar no BPM, ninguém queria fazer isso. Aí quando o cara chegava, dizia assim, ah, o Decroi, Zé, é irmão, é a gente mesmo, e aí? Porque senão você assustava o cara, o cara nem vinha falar com você. Aí, a gente não tinha baterista, não encontrava baterista de jeito nenhum para tocar do metal, o pessoal só queria o pedal duplo, o speed lá, bem rápido, vamos dizer assim, e aí eu cheguei a conhecer a ele de ouvir som, de entrar com as ideias, com o meu gula com o São Jorge, naquela época a gente só podia proporcionar isso, aí eu falei, cara, você não quer tocar em uma banda, não estou montando uma banda aí, só que o estilo é esse daqui, é um estilo meio diferente, não é nada de Iron Maiden, não é nada de Guns N' Roses, não é nada de Skid Row, é uma coisa nessa pegada aqui do Anatém, do Tristânia, do Decid Off The Bell, bora fazer? Bora. só que eu não sei tocar a bateria, beleza, eu só quero saber se você quer, eu quero, pronto, para mim foi bastante, hoje está comigo 23 anos, já passou, já teve, a quinta geração já da Keynote, essa é a que a gente se sente mais no sentido do metal, tanto que algumas pessoas... essa formação que eu vi vocês tocar aqui em feira, foi o ano passado ou foi o ano atrasado? Lembra? Foi, foi o ano atrasado. Foi o ano atrasado, né? Essa formação atual, então, e olha só, a banda Keynote, depois de 10 anos para poder retornar em 2017, em 2018, a gente lança o Return To The Essence, a gente praticamente quase que mescou três bandas para formar uma. o pessoal da Deep Silence, que era uma banda de do metal, daqui também de Salvador, eles estavam praticamente parados com as atividades deles. E aí, como eu estava na vontade de querer retornar com a banda, eu já conhecia o Félix, conhecia o Vitor, o Anderson, baixista, eu achei a vez caro, eu falei, velho, estou querendo retornar com a banda, com esse projeto, com essa proposta, com essa maturidade, com essa parte mais profissional e querendo colocar mais a prática de ser uma banda de doom. Vamos nessa? Vamos, aí a gente retornou. Aí, na época, a Amanda, que era fazer o vocal feminino quando a gente retornou em 2017, ela era da Mob Dreams, que era uma outra banda também, que era Death Doom Melódico, era um Death Melódico com Doom misturado. Aí a gente fez um convite para ela e um vocalista de uma banda de Death Metal da Race Devastation. A gente aí convidou o Carlos. Aí, bora, você quer cantar com a gente na banda, bora fazer, tentar fazer uma coisa mais mesclada. Aí a gente aí tentou voltar para aquela linha do Trail of Tears, uma coisa mais pesada, um gótico mais bem pesadinho. Aí, infelizmente, a pandemia, depois de 2018, foi chegando, foi invadindo ali em 2019, 2020, aí as pessoas foram ficando com aquelas restrições. em 2021, a Amanda já não estava mais com a gente, que era a menina que fazia o vocal feminino. Carlos ficou no vocal, mas, infelizmente, também ele não pôde ficar. Aí foi que o pessoal chegou e falou, olha, Leomar, a gente está tendo muito problema de ter componente, velho. Faz o seguinte, já que você fica fazendo vocal lírico feminino aí nos ensaios, você agora vai cantar. Aí, está bom, bora fazer esse desafio, ou vou ficar, por enquanto, no vocal até encontrar alguém que, pelo menos, cheia, venha a ser vocalista e cante, que eu não me considerava até então o vocalista da Queeronte, não tinha vestido a camisa ainda. Para vestir essa camisa, e assim, não, vou ser guitarra e vocal, o pessoal me convenceu, eu também me convenci. De fato, pela dificuldade de encontrar componente, porque a gente pesquisava, chamava as pessoas, as pessoas diziam que gostavam do estilo, mas, quando via que uma coisa é o estilo pronto, um CD pronto, outra coisa é você praticar todos os dias aquela construção como você falou do DUMETO. No DUMETO, você não se constrói somente em uma hora. Eu também não estou dizendo que os outros estilos musicais se fazem em uma hora. Eu estou falando no estilo no qual eu participo, ao qual eu faço parte, que eu me dedico e faço questão de estar presente. E talvez vá até o fim dos meus dias, né? Já que já enfrentei 23 anos com 43 dentro do DUMETO, não vai ser agora que eu vou desistir. Então, assim, é difícil de encontrar. Não tem componente. E a gente, eu me lembro como agora quando a gente fez um retorno em um show, as pessoas esperavam uma banda rápida que anterior, a esse estilo novo, agora daqui aonde, mais DUM, mais arrastado, mais freio de mão. As pessoas, porra, esperavam aquele modelo antigo do Tristânia, a coisa mais rápida, mais forte. Eu falei, não, infelizmente, a gente está chegando a entender qual o verdadeiro estilo a gente quer caracterizar aqui e aonde. E é esse estilo novo. Você concorda com isso aqui? Você concorda com isso? Tudo que causa mesmo impacto é marginalizado e maltratado. Você concorda com isso? Na música. Tudo que causa mesmo. tudo que causa mesmo impacto é marginalizado e maltratado. Fala na música. Eu não vou dizer que absolutamente concordo, mas em parte pode ter causa sim que a gente acaba marginalizando, colocando uma coisa distante. Eu acho que tudo que é desconhecido causa medo nas pessoas e às vezes a pessoa por medo ou não conhecer não estuda, não se aprofunda realmente para poder conhecer a essência do doom metal. O que eu falo para todo mundo que eu faço live é que se o cara chegasse e pegasse um kart e começasse a ler as letras e acompanhasse a música e as letras talvez ele entendesse por que você canta assim, por que eu canto assim, por que tem um vocal feminino em uma parte, por que tem um violino ou um violoncelo, por que tem um arranjo mais bonito de guitarra, por que tem uma dobra, por que tem um tema, por que você canta lírico nessa parte. Está tudo aqui. Banda de doom é tudo no contexto. Basta o cara chegar, dar o trabalho de pegar aqui o encarte e poder... Por que ele está cantando assim? Espera aí. Porque antigamente a gente fazia isso. A gente não comprava vinil. quando você abriu o vinil, cortava o prato, a primeira coisa que você fazia era puxar o encarte e tinha as letras ali. Mesmo que você não sabia inglês, você aprendia, porque você viu o cara cantando ali e disse, caralho, aqui é assim, aqui é assim. Você criava a curiosidade. Tudo para mim que é desconhecido, o ser humano tem medo, até hoje. E o do metal para muitas pessoas, por não acompanhar as letras, não entender o que o cara está falando ali, o cara meio que ele diz assim, pô, não gostei. é por isso que lá fora o DUM é tão grande, porque os caras sabem o que o cara está dizendo, o cara sabe o que está contextualizando. Então, quando o cara pega uma letra só e se porra, entendi agora, porque o cara vira fã do estilo tranquilamente, mas para isso, o fã ou o cara que quer conhecer tem que ter curiosidade. eu já cansei de descer do palco e o cara dizia assim, eu não sou fã de DUM metal, mas eu adoro a sua banda, porque eu já vi o que você escreve lá, porra, eu acho de fuder. E eu disse, existem milhões de bandas que fazem a mesma coisa ou melhor do que a gente, você devia conhecer você também. É simples. É simples. Então, o DUM metal tem essa cultura. Eu vou falar para você, podia estar, eu fiquei parado 18 anos, podia estar 10 mil vezes maior. Você dizia assim, ah, mas falta união. Não, esquece esse papo de união. Se você cresce, você leva todo mundo junto. Isso é natural. Isso é um processo natural. Se você é chefe de uma empresa e todo mundo vê você como um porro, o cara é foda. Todo mundo vai estudar para crescer. Igual você, melhor do que você. Banda é a mesma coisa. Você vê uma da Ibrad e porra lá em você, porra, bicho, puta que pariu. Mas você tem que ver que esses caras ralaram também para se aceitar. Eu conversei com o Aaron várias vezes e eu falei com ele uma coisa que ele ficou dando a minha cara. Eu falei assim, eu sou fã da banda, admiro você, eu trabalho, a forma como você canta, porque você influenciou milhões de pessoas. Talvez você não tenha noção, ele ficou dando risada. Você criou um estilo de cantar. E isso é importante porque você continua sendo um cara muito simples. Você continua sendo um cara muito simples. E eu percebi que com todas as pessoas que eu converso no dual metal, não importa, todo mundo tem essa pegada. O cara ser mais humilde, o cara ser mais simples. O cara olhar você, pô, bora aqui, é por aqui, é por aqui. Já em outros estilos, eu não sei. Você vê muita soberbidade, é ego, sou ego, sou fulano de tal. Você vê muito isso. No dual, eu não vi isso. Eu não vi isso. Certo? Eu não consigo ver isso. um cenário que acaba se perdendo, um cenário como um todo vai se perder. O papel do músico, às vezes eu falo até com os colegas que eu falo, olha, a gente como músico, como representante de uma linha musical, que a gente se propôs a carregar... Você viu? Está vendo aqui? Você está vendo aqui? Lê aí. Consegue ler aí? Lê aí. É embaixada... Isso aqui é uma rádio. Lê aí. A embaixada de extorsão Bahia vai botar a banda Aqueronte na enquete top 5 de extorsão da rádio Amparo e Fêmea de Olinda. Oh, que massa. A gente fica agradecido. Oh, muito obrigado. Aí, o Eugênio, o Eugênio, cara, broda, gente boa pra caralho. Está vendo? Eu vou... Eugênio, eu vou passar o contato do WhatsApp de Léo pra você, aí você entra o contato comigo e ele passa, passa a música pra você, passa o logotipo, passa o release e aí você toca eles na FM, meu irmão. Obrigadão, parceiro. Aí, tá vendo? A gente fica agradecido. A gente agradece. E é exatamente isso, né? Essa conexão. Depois daquele show que a gente teve lá em Feira de Santana, foi com a Pestes e foi acho que com a Eiraz. A gente tocou e aí a gente se encontrou. No primeiro momento a gente teve uma conversa que a distância, né? Vamos dizer assim, essa distância de município não fez sentido. A distância de banda, o nível que a DECROIS se encontra hoje pra um grau que a Queeronte se encontra, é distante de uma ponta de profissionalismo. Então, quando a gente conversou, o direcionamento, a ideia, as sugestões, o acompanhamento, e essa liberdade de, poxa, olha, está esse caminho aqui, e aí, Eduardo, olha, estou fazendo material novo, veja aqui, escute, essa banda, apresentação de cenário, isso tudo faz com que a banda em si se torne mais profissional, o estilo fique muito mais valorizado e todo mundo que se pertence a essa vertente, de fato, ela cresce. Porque, de fato, a intenção é essa. E isso muito está ligado também ao papel do músico quando ele está em linha de frente ali das bandas. Porque, muitas vezes, o cenário, ele reflete aquilo que alguns representantes de banda, às vezes, oferecem, que é a separação, que é a segregação, não é a soma. E aí, às vezes, você tem aquele papel de educar mesmo as pessoas, porque a cultura, ela educa. Então, a música não deixa de ser algo cultural que transforma, às vezes, o estilo da pessoa, o pensamento do outro, ver a realidade. Então, é preocupante, às vezes, você estar em um veículo de controle, porque, quando a gente assume o microfone, a gente controla pessoas, controla estilos, controla o pensamento. Então, a dependência de como você vá agir no seu perfil de mobilização, de palavras, de gestos, de sentimentos, você pode desencandear algo muito perigoso ou algo também muito bom, muito verdadeiro e coisas que façam crescer. Então, existe essa preocupação. Você está falando uma coisa aqui que eu sempre falei, até quando eu voltei com a banda, que quem está no microfone ali em cima, cantando e falando, primeiro, aquilo não é um palanque de show, de espetáculo, para fila da puta, nenhum. O cara está pagando o seu show, o cara quer ver um show. E, às vezes, aquilo que você fala ali, você traz mais fãs, agrega mais gente, e, quando você desce para conversar com as pessoas, você agrega mais pessoas a conhecerem a banda, a comprar o merchandising, a conhecer o estilo, a valorizar o estilo. Você tem esse poder. E, como você disse, tem muita gente que realmente brinca disso. Brinca disso e isso faz com o que você falou, a separação. eu não consigo imaginar. Eu sou trash, eu sou death, eu sou doom, eu sou black. Não, não é porra nenhuma. Você é um cara que curte metal, você é um cara que curte música pesada, você tem os seus gostos pessoais, mas você respeita as bandas, as correrias, o empenho. A banda para estar no palco gasta com corda, gasta com ensaio, gasta com um cara de coisa. Você perde tempo, às vezes, você tem que abrir mão de família, você tem que estar ali. Então, você tem que ser respeitado. Então, na hora que eu estar em cima falando, conversando, o cara tem que entender. Eu não sou muito de falar em palco. Eu foco muito no show ali mesmo. Eu falo muito pouco. Prefiro falar lá embaixo. Lá em cima, eu prefiro mais. O pessoal diz até que quando eu estou fazendo um show, não sou eu. Não sou eu mesmo, não. É outra parada lá em cima. Mas você está corretíssimo. Mas você sabe que hoje, falo de tempo para cá, as pessoas parecem, parecem, que não se preocupam muito mais com isso. As pessoas parecem que vivem de polêmica. Você viu o que fulano falou? Você viu o que fulano falou? Ele está abando assim, está vendo? O cara ali é... Eu não consigo ver dessa forma, porque eu sou um cara muito velho. Eu estou indo para 59 anos. Então, quando eu falo assim com o Bob do Pentagram, quando eu falo com com o Aaron do Madai Brad, quando eu falo com o Robert Lou do Solitude, que são pessoas diferentes, de 1900... O Bob é de 71, você fala com o... E você percebe a conexão que os três, na música, indiferente do estilo do Madai Brad, do Pentagram do Solitude, eles têm a mesma conexão que você diz, porra, bicho, que negócio de fuder. Então, quando você vê isso, você diz assim, eu estou no caminho certo. Eu posso estar no país errado, mas eu estou no caminho certo. eu estou no caminho certo, entendeu? Então, as pessoas podem ter o direito de dizer assim, eu não vou num show de doom porque eu não curto. Beleza, o dinheiro é do cara, ele vai no show que ele quiser. Aí eu prefiro ir num show de black metal. Beleza. Aí o cara lá vê que não é nada daquilo, toma um bocado de porrada daquilo. Eu não vou mais num show de black metal. Não, tem que continuar ainda num show de black metal. Você pode apenas mudar, eu vou em tal banda, eu vou em tal banda, que vai chegar uma hora que você vai dizer, porra, não era isso, é outra coisa que eu quero pra mim. Seja o estilo que for, é outra coisa que eu quero pra mim. Só que independente disso, as pessoas vão estar ali do mesmo jeito, com o microfone na mão, vão estar do seu lado. Você tem que ter suficientemente a cabeça pra poder entender. Eu posso estar num show de doom eu posso estar num show de doom metal, eu fui pro show do Madal e Brad no Rio de Janeiro, mas eu já fui pro Venom. Eu posso ser sincero com você, eu me emocionei muito mais no Venom. Não, desculpa, no Madal e Brad. Eu me emocionei muito mais no Madal e Brad. Eu já vi o Slayer ao vivo também, eu já vi o Arya, eu já vi o Black Sabbath três vezes. Eu me emocionei muito no Madal e Brad porque eu me espelhei naquilo ali. Porque eu disse assim, porra, velho, eu podia estar aí, né, se eu não tivesse parado. mas ao longo da história, você vai vendo que você parou no momento que tinha que parar e você voltou mais amadurecido no momento que tinha que voltar. Então, se você voltou com um propósito, nada, nada, nem ninguém pode atrapalhar seu propósito. Ninguém de formação que não queira, mulher, filho, cachorro. Não, eu tô nisso aqui. Eu voltei pra isso, então eu vou fazer isso aqui. nem que lá na frente eu quebre minha cara de novo. Mas eu vou fazer isso aqui. Então, quando uma banda para muito tempo e a banda volta, se a banda não voltar com esse propósito, é fora. Porque as dificuldades são... Você olha pra um lado é dificuldade, você olha pra outra é dificuldade. Você não consegue um patrocínio, você não consegue passagem, você leva tudo e tal. É inferno. Hoje você tá conseguindo editais. Menos mal. Menos mal. Mas é uma soma de coisas. É uma soma de coisas. Eu até brinco com o pessoal do Decro. Rapaz, o inferno tá cheio de gente de boa vontade. Tá assim, lotado. Ou a gente faz aqui algo diferenciado pra ajudar todo mundo ou não. Adianta eu dizer ah, porque eu gravei o caso do Madalha e Brad. Eu nunca falo isso. Eu falei assim, rapaz, na Bahia, na Bahia, tem uma banda de Doom, a primeira banda da América Latina que gravou com o Aaron. E eu gostaria que milhão de bandas gravasse com ele. Porque se ele gravasse com milhão de bandas, o Doom Metal do Brasil tava na cara do caralho. Porque todo mundo ia dizer por que ele gravava com as bandas do Brasil? Entendeu? Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Foi isso que eu conversei com você num show de filha de Santa. Sacou? Como é que um cara na puta que pariu lá na Inglaterra vai saber que você existe aqui? Exatamente. Entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Muito difícil, senão aí você engloba tudo. A gravadora, a assessoria. É um encheio. Por isso que eu até acho que eu não devia ter votado com banda porque é encheção de saco. É maluquice. É maluquice. Mas vale a pena. Se é isso que você quer para você, eu acho que vale a pena. Eu acho que não tem. Eu sempre falo com o pessoal, já que a gente não tem prática esportiva, não joga bola, não curte cinema, não curte parque, só sobra para a gente a música, é o que a gente quer, é o que a gente deseja, é o que a gente entrou em um acordo. Porque é um acordo com o trato. Além do gostar, existe também aquela parte mais chata quando a gente chama o profissionalismo. Essa é a parte onde a gente tem que ter a disciplina, a dedicação. Essa parte da razão é ela também saber separar. É aí que você mostra, né? É aí que você mostra o que você está no estilo que você escolheu para você. Eu me lembro quando a gente gravou com a terceira formação, a Edvane Mask, da Queronte, a gente foi convidado para trocar lá em Aracaju e dividiu o palco para a banda Crisio. Uma banda brutal da F-Metal. Os caras, a gente dividiu o espaço com o pessoal muito de boa. Comportamentos que eu senti falta com bandas parceiras locais. E olha que o Crisio, o Crisio, da época, já estava estourando, já estava todo aquele processo do brutal da F-Metal, aparecendo... Os três são gente boa. Os três são gente boa, velho. Os três são porque começaram ralando. Os três são gente boa. Tanto que a bateria da gente ainda tocou com o material dos caras. Os caras permitiram ele tocar na bateria. A gente falou, foi uma coisa assim que para a gente, quando a gente retornou, a gente falou, olha, então acho que quando a gente tem aquele papel de, olha, o ensaio é tal dia, é tal horário, pré-marcado, tudo deixado sinalizado, e a gente cumprir, a gente está dizendo que essa parte também da vida é séria. Não é somente sério você acordar para o seu trabalho, você acordar para a sua faculdade, você acordar, falar com um amigo, falar com um parente. Essa parte também da música tem que ser séria. Eu tive o prazer com todas as minhas dificuldades de se manter uma banda, e aí como você também tem banda, passou por todas as dificuldades dos anos 90, então imagine essas dificuldades que você passou, eu também tive, eu tive o prazer e força das pessoas próximas. Foram também muitos amigos que incentivaram, ajudaram, pessoas parceiras na época, a parceira quando morava comigo, a minha mãe, irmãos indiretamente, amigos de colégio indiretamente, pais e mães de colegas na época da banda. Então essas coisas fazem com que a gente supere as dificuldades, que são muitas. Tipo, poxa, quando um cara vem da periferia, um país que já é, por natureza, desigual, seja ela num aspecto de cultura, seja ela em política, seja em tudo, você pega um instrumento para você fazer uma música, por exemplo, tirar uma música clássica e você colocar isso em uma versão de metal pesado, porque o Doom tem essas coisas, essas vertentes, é você parar para estudar, você se dedicar. Como é que você estuda em meio a uma localidade que não favorece isso? Através da garra, através da força, da vontade e da seriedade. se profissionalizando cada vez mais através de bandas, de bandas crescer, referência. Olha, o cara saiu do encaixe desenhado e foi para um encaixe agora digital, com, sei lá, agora com a inteligência artificial. Olha, olha o que os caras estão fazendo. Vamos seguir essa linha, vamos se profissionalizar, vamos chegar até lá. Olha como é essa música no início, olha como é essa música no meio, olha o que o cara colocou aqui. O cara poderia fazer isso, mas ele fez isso. O que é isso? É sensibilidade. Bora amadurecer. Então, a dificuldade que a gente passou, e foram muitas, a gente sofreu, já pensamos em desistir. Eu mesmo, teve uma época que eu pensei, vou parar de tocar, vou parar com a queronte, vou fazer somente música para gravar, ou então vou tocar somente para mim. Muitos materiais meus que têm guardado, gravado, foram perdendo no tempo, visto essa dificuldade que a gente encontra no dia a dia, que muitas vezes é essa força oculta às vezes obrigando você a não seguir aquilo que você deseja, que você gosta, que você tem como um sonho, como um desejo mesmo, que desejo não se explica, é desejo e acabou. Então, para mim a queronte é uma paixão eterna. Eu não digo nem amor, porque o amor, às vezes, você vai olhar os comportamentos e às vezes ele acaba ficando um pouco mais intenso, às vezes com pouca repetição. E a paixão não, a paixão está sempre em fervor ali a todo momento. Então, a queronte eu vejo dessa forma. E a cada momento que a gente vai transformando visuais, formas de lidar com música, letras, comportamentos mesmo internos, hoje eu sou muito grato às pessoas que compõem a queronte, ao Félix, ao Vitor, ao Anderson, ao Stanley, por somar. Não é simplesmente ser profissional, porque da banda toda eu sou o pior músico que tem. E as outras pessoas são mais estudadas, são professores de música, são ligados mais a conexões musicais. Eu sou aquele cara que foi na tora, sabe aquele cara na tora? Só o gostar. Então, esse gostar, eu sempre fico assim, olha, eu não sei tocar instrumento, eu não sei fazer outra música que não seja o do metal e esse estilo musical aqui. Então, para mim, hoje estar somando com essas pessoas é ver todas as dificuldades que a gente já passou, mesmo de portas se fecharem, bandas do lado, de amigos do lado de ser convidada e dizer assim, olha, a gente tem uma demo gravada, tem um EP gravado, tem outra demo gravada. Não, mas do metal a gente não quer não. E a gente aí não ir para determinados eventos porque simplesmente era do metal. Mas a gente segura, a gente está aí firme e forte. Hoje a gente se sente acolhido por bandas pela The Cross, por exemplo, é uma banda que é referência no sentido América Latina. A gente tem um contato, uma vez eu falei contigo, a gente se sentia um filho de pai órfão, vamos dizer assim, filho órfão, vamos dizer assim, que a gente não tinha uma banda para se referir. Mas olha, o estilo nacional nosso tem essa banda como referência. A gente tinha banda de fora, de longas datas, Celeste Alcisa, Madeline Bride, Anathema, várias bandas nessa linha. Mas nacional, a gente olhava para o lado e para o outro, cadê alguém que nos proteja? A gente não tinha. Porque banda de trash surge e acaba. Banda de death metal surge e acaba. Banda de heavy metal surge a rodo e depois acaba. E aí tem essa parte do Doom, quando ela surge, ela fica ali, roendo o osso ali. As bandas de Doom, ela fica ali, segue firme e forte, passando por todos os preconceitos, todas essas marginalizações, como o colega colocou aí, de, às vezes, de aspectos produtores, de show, de casas de evento que não quer, porque teme isso. O cara vai botar uma banda de Doom Metro que vai tocar duas músicas e a cada uma música, 20 minutos tocado, ele vai fazer 20 minutos eu chorar, pensar na minha vida ou pensar e refletir sobre tudo, entender que aquele estilo ali é um estilo que nos traz a pensar, até mesmo quanto ser, não é simplesmente uma música. ele traz uma conexão sua e o mundo e, às vezes, as pessoas não querem isso. Vou fazer agora uma pergunta pessoal. Quando eu, quando eu, quando começou a pandemia, a gente estava num ritmo muito forte, gravando, gravando, quando começou, falando nesse assunto que você falou, que as próprias pessoas do lado tentam fechar as portas. e eu, como fiquei parado 18 anos e voltei, eu sabia que essas coisas iam acontecer. Sabia, a gente sabe, a gente sente. Então, em 2015, eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi gravar, música nova, e dizer, rapaz, a gente está aqui, passeio, a gente não veio aqui para tocar a música velha, não, a gente vai mostrar para você porque o Doom nasceu no Nordeste e a gente vai mostrar isso. E, na pandemia, aconteceu isso. o que vai fazer agora? Agora não pode fazer isso. E aí, eu peguei disso, vai fazer música. Vai fazer música pelo WhatsApp, nós vamos criar um disco pelo WhatsApp. Porque, se o mundo acabar, eu vou morrer compondo. Mas, se o mundo não acabar e essa porra dessa pandemia passar, eu vou ter um álbum para lançar. E aí, até de quem estava na banda, o baixista começou a falar, um bocadinho, quando eu falei, ó irmão, deixa eu te falar uma coisinha, eu não ando do lado de gente derrotada. E eu percebi que você só consegue ver as coisas ruins da vida. Então, como o The Cross é uma coisa boa na minha vida, não serve para você. Então, na pandemia, eu tirei ele. Olha como são as coisas, eu tirei ele na pandemia e o The Cross foi convidado para gravar o Madai Braj, o tributo do Madai Braj. Eu já tinha gravado o tributo do November's Doom e eu disse, beleza, vamos fazer o tributo do Madai Braj. E aí, eu falei, vamos fazer uma versão de tal música. Aí, os caras, pô, eu não estou conseguindo ver, onde é que você consegue ver uma versão Doom dessa música? Eu digo, a gente vai sentar e eu vou mostrar para você porque eu estou dizendo que é essa música. Deu tão certo, deu tão certo que eu consegui trazer o Aaron para gravar com o The Cross. deu tão certo. E passando isso tudo, eu posso falar para você que o The Cross ficou muito mais conhecido depois que o Aaron gravou comigo, porque eu tive uma abertura gigantesca na Europa. Tinha milhões de coisas. Por que esse cara gravou com essa banda da Bahia? Por que esse cara gravou? Aí eu até brincava, eu falei assim, porque eu sou bonito pra caralho, ele gravou comigo por causa disso. Tudo começou, tudo começou a mudar, muita coisa começou a mudar quando eu mudei a minha cabeça com quem estava comigo. Você está com uma banda, tem uma formação ótima, perfeito, dá para fazer coisa para caralho, dá para trabalhar para caralho. Cinco cabeças, pensa mais do que uma. Os tributos mudaram a forma de as pessoas olharem para o Duhmétodo no Brasil. November Duhm e Madá e Brás. Foi por isso que eu, quando eu conversei com você aqui em Feira de Santana, e eu tive a oportunidade de fazer uma live com o Toma do Saturno, na live eu disse, o que é que você acha de a gente fazer um tributo a vocês aqui, brasileiros, porque eu sei que ninguém fez um tributo para vocês no mundo. Ele disse, perfeito. Eu digo, então vamos produzir juntos. Eu falei com você, eu digo, velho, eu quero vocês no tributo. Lembra? Você é sério, eu digo sim, escolhe uma música e eu quero vocês no tributo. É, da minha parte, um reconhecimento de tudo o que você fez, tanto no Gótico quanto no Duhm e o esforço que você faz para manter a banda. A gente sabe que é foda porque a gente de Duhm tem que superar. Eu falei, não, eu quero vocês comigo aqui no tributo. É uma forma da gente ter reconhecimento, porque eu sei que o tributo lá fora vai correr o mundo e as pessoas olham para isso. Lá fora, o olhar é outro. Olhar é outro. Justamente no Duhm Metro. E esse tributo só tem intenção disso, que as bandas que estão comigo, as 14 bandas que estão comigo, sejam olhadas lá fora de outra forma e que lá fora ele dizia assim, pô, não sabia que tinha tanta banda de Duhm assim no Brasil ou no Nordeste lá do Brasil. puta que pariu, bicho. Porque eu posso estar falando com você hoje aqui e depois que lançaram o tributo sua música, sua versão, você chegar dos caras e dizer assim, ó velho, eu estou querendo mais material de vocês aí. E aí, vocês têm? Aí você vai chegar para mim e vai dizer assim, agora eu entendi porque você falou comigo lá em Feira de Santana de figurino, de foto. Agora eu entendi porque você falou, porque a gente foi chamado assim, pronto, é isso que é importante para mim. Então assim, o que é que passou na sua cabeça nesse tempo todo que você tem de carreira, guitarrista, depois vocalista e agora, quando você disse, eu estou no tributo ao Saturno, desgraça. Olha, Deus, quando eu falo uma coisa que, primeiro, a ficha não tinha caído porque é uma das bandas que eu mais escuto no meu dia a dia. O Saturno, ele passou a ser uma coisa diária para mim, bem antes do tributo. Primeiro, pelo estilo, eu sou muito fã, admiro o estilo da voz do Thomas, tanto a voz limpa como o vocal cultural dele, que é muito potente, muito forte, muito expressivo, se dá para ver os sentimentos, se dá para ver todo o processo ali, o cuidado da fabricação, da contextualização vocálica ali feita nas músicas. E aí... E posso lhe dizer aqui, e lhe afirmar aqui, que ele é um cara extremamente gente fina. Eu espero que você tenha a oportunidade de conversar com ele, porque ele é muito gente fina. Eu imagino, tem um show que me chamou a atenção, acho que é o de 2016 ou 2014, que a todo momento ele sempre cumprimentando o público muito receptivo, muito atencioso, coisas que faz a gente perceber, as vezes as bandas estão ali naquele papel de apresentar o seu show, as vezes não tem esse envolvimento. Hoje, você dizer assim para um público, eu te amo, é difícil você, no meio da gente, você dizer isso, estar falando isso para um público. E o cara chega ali sentimentalmente e coloca, olha, a minha música é isso, eu estou sentindo isso e vou dizer para você isso agora. Aí, quando você me deu uma notícia, você falou, olha, eu quero convidar vocês para você participar do tributo de Saturno, então eu falei, poxa, a Eduarda está me sacaneando, está me sacaneando nesse negócio aí. Vou esperar ele me dizer novamente isso aí para ver se é verdade. Aí, quando você tocou no assunto, na mesma hora, eu plintei a conversa no WhatsApp e mandei para o pessoal no grupo da banda, eu falei, velho, bora se preparar todo mundo, aí comece a pegar seus instrumentos em casa, a estudar mais, precisamos conversar mais, receber mais, quem sabe, comer mais pizza junto, tomar café mais junto, para a gente poder falar de música, falar sobre música e falar sobre isso aqui, essa oportunidade que eu acho que para a gente, em todo o nosso tempo de banda, com 23 anos de banda, esse vai ser um dos trabalhos mais significativos no sentido de dar um potencial que talvez a gente daqui aonde a gente nem acredite que a gente possa vim dar em participar do tributo ao Saturno e a versão que a gente promete fazer para a música. Depois daquele dia, eu venho escutando a música, a versão, tentando elaborar as versões que eu acho que você entende, às vezes você está no carro, você escuta a música na cabeça e já imagina, poxa, isso dá para rolar isso aqui, e tal, e tal, e você escreve num papel, ou então você espera chegar num lugar mais próximo para você chegar, passar, escrever, não perder aquilo ali durante o dia sem falar sobre tudo, sobre pipoca, sobre bolo, sobre trabalho, sobre carro, mas no final, aquilo vem de novo para a sua cabeça, você pega o instrumento musical e transfere aquilo ali, tenta fazer o quebra-cabeça musical, quanto mais quando é uma música tão já maravilhosa, que eu fiquei imaginando assim, o que eu vou fazer com essa música, se ela é perfeita, vocês vão fazer qual mesmo, me lembra aí, é a, poxa Eduardo, deixa eu pegar aqui na minha, é do Verônica, do Verônica, site Die, né, é do Verônica, vou passar depois a música direitinho, aí eu passei para a banda, quando eu passei para a banda, os caras, ô, Paulo, você está mentindo, você está procurando brincadeira, isso aí não se brinca não, pô, eu falei, cara, esse convite para a gente, eu também achei que era brincadeira logo no primeiro momento, ele pediu a nossa logomarca, pediu nossos endereços de redes sociais, pediu o nosso, o nosso release, pediu para a gente ver uma música, escolher, passar para ele para poder não chocar, então, quando eu fui passando para eles, toda a conversa que a gente tinha, né, em termos de produção, a gente foi sentindo a produção nascendo, desenvolvendo e tendo o profissionalismo presente, quanto mais quando você enviou para mim, né, aquela primeira mensagem no e-mail, contido também, copiado, o pessoal da Saturno, eu proponho, mas eu falei, pô, agora você pegou, agora não tem como voltar atrás e agora vai ter que fazer a música que acabou, tanto que a gente tem mais ou menos já um mês, a gente vai, a gente precisa meter as caras, bora vir, vem aqui para casa, bora pegar a música, vamos construir, bora fazer, porque criou um outro sentimento interno na queronte, né, a gente tinha desenvolvido uma mudança na segunda, no segundo EP que a gente gravou, mas a gente não lançou esse, um EP que eu vi que eu vi, que eu vi uma camisa, que é a Beauty in the Darkness, que a gente fez, quando a gente gerou, praticamente, a chave na queronte. uma camisa, viu, porra, eu falei com vocês que eu falei que você tanto, tá me devendo uma porra numa camisa. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, aí eu vou separar uma pra você aí, na verdade eu tô devendo um bocado de camisa já, eu vou ter que fazer umas camisas boas pra levar pra galera. Aí quando eu girei a chave... O Gênero falou que aqui, são duas bandas, são duas bandas baianas do tributo, são três, tem o Marte Dum, tem o Marte Dum, e do Nordeste tem outras também. Tem a Lamento também, são quatro, desculpa, são quatro bandas. quatro bandas da Bahia. Quando a gente girou a chave, que foi logo com... A minha ex-companheira me deu uma música chamada Cosmic, que é quando a gente estudava um pouquinho do Carl Sagan, aquelas todas, aí quando ela passou a letra, depois daquele filme interestelar, eu fiz a música, tanto que a música, o Cosmic, que a gente tem na Queronte, ela é praticamente uma sonoridade quase que copiada daquela música do Interstellar, do tema do filme. E aí o Saturno, ele sempre chamou atenção por essa ideia do nome planetário, da influência, aqueles negócios, eu falei, poxa, vamos... E uma coisa que eu já escutava no passado, depois que o Anátema também tinha girado o Alvo Eternity, que veio uma coisa também mais espacial, todo aquele processo, aí eu falei, olha, a vertente agora acho que caiu a ficha. Aí quando surgiu o convite da participar do tributo, e até hoje a gente ainda tem essa... Está em êxtase também e adrenalina a todo momento, a gente fica imaginando, cara, o que é que eu vou fazer para essa música ser uma versão que você mostrou, por exemplo? Porque a música dos caras são bem feitas, já toda trabalhada, mas claro, a gente com a inspiração... Eu vou falar para você três coisas. uma... Ele falou assim para mim, a gente tem que lançar isso em material físico, CD físico. Eu falei, no Brasil, ninguém não compra CD. É foda, aqui para comprar é um trabalho da pôr e são 15 bandas, vai ser um CD duplo. É foda. Aí ele falou assim para mim, eu vou ver uma gravadora aqui para lançar isso em físico, porque eu quero isso físico. Aí eu falei, pronto, se você lançar 300 cópias, a gente divide aqui as cópias de todas as bandas aqui, você fica com as suas na gravadora. eu vou arrumar uma gravadora para lançar essa porra aí. Eu digo, porra massa. Aí eu chato para pôr o jeito que eu sei, eu falei, mas espera aí, eu quero outra coisa. Para o tributo ficar diferente do Madai Braide, do... 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 Eu pensei, esse cara tem que estar no tributo. Esse cara tem que estar no tributo. Aí eu falei assim, olha, eu vou tocar, eu vou fazer uma versão de I Love, do primeiro álbum. Aí ele disse, eu amo essa música, então eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, porra, eu vou deixar um espaço na música, na nossa versão, para você cantar. Você canta, ele diz, canto. Ele está no tributo, isso vai fazer com que chame a atenção das outras gravadoras e da cena europeia. Por que que Thomas está no tributo cantando? Eu pensei nisso, eu digo, porra, vai dar certo, e ele aceitou na hora, não, eu faço. Faço, eu faço, eu digo, porra, beleza, esse tributo vai voar, vai porra, essas botas junto comigo, vai sendo um caralho, vai sendo um caralho. Perfeito, ele está no tributo, porque ele é um cara muito amigo de todo mundo. Ele é muito amigo de todo mundo. Aí, olha só que maluquice, dom é coisa de doido. A gente ficou sem baixista. Hoje a gente ficou sem baixista, né? Olha só como são as coisas. Então, assim, as portas vão se fechando, né? Só que comigo não fecha. Por que que não fecha? Olha só que maluquice, olha o que eu fiz. Eu convidei o baixista do Saturno, que fez a música em 1992 para estar junto com o The Cross na versão. Mais um olhar, dois músicos do Saturno, junto com o The Cross, no tributo ao Saturno. Para isso crescer, ficar gigantesco, dois músicos do Saturno no tributo. Entendeu? Porque eu acho que isso vai ficar foda de visibilidade. Fora isso, que eu consegui uma assessoria. Eu consegui uma assessoria no Brasil de graça para assessorar o tributo. Então, tudo, eu estou tentando transformar, deixar uma coisa extremamente grande e positiva, mas a gente tem que ser sincero. Hoje, eu aprendi muita coisa com esses gringos aí. E uma coisa que eu ouvi diário, ele disse, se você tiver uma banda boa, banda foda, se você não tiver visibilidade, a sua banda foda acaba. Porque a cada dia que passa, Eduardo, surgem dez bandas fodas. Com a visibilidade foda. Você some do mapa. Então, você tem que trabalhar também pensando em visibilidade. Foi por isso que eu falei para você. Cuidado, olha a porra do figurino. Quem está lá embaixo vai te olhar e diz, caralho, a sonoridade dessa banda com esse figurino ficou foda. Sacou? Esse é o diferencial do Doom. Porque a gente consegue usar figurino em roupas que nenhum estilo consegue. porque a gente consegue contar a gente consegue contar uma história, a gente consegue descer para o século XV, XVI, XVII, XVII, XVIII, através da música. E o que a gente faz ali em cima, quem está lá embaixo, consegue entender. E eles passam para a gente isso. E é aí que vale a pena a porra da música do metro. É por isso que eu também sou apaixonado por esse estilo. Eu não faria outro. Já que eu fiz um trabalho com o baterista do Malmösch de power metal, fui lá e fiz. Fiz um trabalho de homenagem ao Brett Hoffman de death metal, fui lá e fiz. Mas a minha parada é do metro. Então, quando eu vejo as bandas que eu conheço, os meus amigos, as pessoas crescendo, povo de caralho, de fuder. Porque eu sei que se o acrante subir, vai todo mundo, porra. Só que tem muitos filhos da puta que não pensam assim. Infelizmente, o ser humano consegue... O mundo é maravilhoso, mas o ser humano consegue fuder tudo quando quer. Infelizmente, meu irmão, conclua. Quando vocês lançaram, então, a calma, com aquela... com toda a arte pronta. E aí eu compartilhei com o pessoal da banda. Aí foi que a galera disse, ó, estamos dentro. a partir de agora, a responsabilidade nossa em honrar o compromisso, o conflito... Aquela capa foi escolhida por Thomas. Eu mandei três. Muito linda. E ele disse, a gente quer essa aí nessa textura. Eu disse, pronto, beleza, vamos fazer essa, então. Ele me permitiu, ele me permitiu escolher, ele me permitiu, eu disse, posso mandar três? Mandei. Aí ele disse, ó, eu fiz. Eles estão, pode fazer. Eu falei, tem como você lançar o tributo no canal oficial do Saturno? Vou lançar, sim. Eu vou te mandar tudo pronto para você não ter trabalho com nada. Ele disse, vou lançar, mas a gente vai lançar físico. Imagine, velho, ele me manda uma mensagem, ó, eu consegui uma gravadora. Um exemplo, a própria Progressive Record da Alemanha, que é a gravadora do November 1, do Ard, de várias bandas. Vai lançar aqui o 300 das Copas. Vocês, a gente, vai estar num CD europeu. De um tributo, então, do mundo, vai, é porque lá fora as pessoas ouvem a música diferente. A atmosfera é outra e acho que as pessoas não conseguem entender isso. Velho, o Doom, para mim, eu sou um cara muito velho na música, mas eu me encontrei, não foi num heavy metal, num death metal, num thrash, mas me encontrei no Doom. Foi ali que eu disse, esse aqui sou eu. Uma coisa, Eduardo, depois daquela publicação que vocês lançaram, com a capa, as bandas que estariam presentes no tributo, a cada dois dias aparecem três, quatro bandas diferentes para poder adicionar na rede social da Queeronte. Isso é a gente ver visibilidade, ver, de fato, o respeito, ver reconhecimento, ver o carinho, ver a vontade de conhecer, identificar. Eu coloquei todos os seus links aqui, Instagram, Facebook, YouTube, coloquei tudo aqui, quem quiser conhecer a Queeronte, muita gente que vê a live depois, é normal, é só clicar lá e conhecer. Eu já falei de vocês, em outra oportunidade. Eu falei em live, eu falei em live, em outra oportunidade, não sei se foi com o Tom, mas eu falei, a Queeronte é da Bahia, do metro da Bahia, não sei com quem eu estava, que eu falei. Então, a gente só tem que agradecer, em nome de toda a banda, como não pode participar todo mundo, mas está todo mundo aí, eu vi que tem o Batera online, tem outros colegas aí de outras bandas que participei. Ao longo da história, o bom, para mim, eu me sinto muito completo ao longo da minha história de vida, no sentido de música também, que eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas em vários estilos musicais diferentes, até mesmo fora do metal, do heavy metal, isso fez me agregar, até no sentido mesmo, enquanto pessoa, do que eu quero, como fazer, do justo, do correto, entender que tudo é um processo, às vezes a gente fez tudo certo para dar certo nesse momento e não deu, mas às vezes fez certo com um tempo longo e aí depois de um tempo que vem dar certo. e a gente é entendido, esse momento a gente sente muito mais visível ao longo dos 23 anos que nós temos de banda, o The Cross está praticamente com a sua figura padrinhando a gente, nos acolhendo, mostrando, olha, aqui é um filho mais novo que a gente encontrou e está perdido, estou apresentando vocês agora aqui e olha, não está sozinho não, tem pessoas aqui com eles, isso para a gente é maravilhoso, a gente sente que o nosso estilo que a gente descobriu fazer dentro do Brasil, na Bahia, em Salvador, na Terra do Sol, vamos dizer assim, é algo que não está solto, está conectado, eu vi agora o Vitor entrando, o Vitor é o guitarra que faz com a gente na Queronte, então assim, hoje, mais uma vez eu reforço, sou muito agradecido pelos músicos que hoje compõem a Queronte, o Vitor, o Félix, ao Stanley, ao Anderson, o Bené, e de fato, eles têm me dado um outro tipo de garra para continuar com a Queronte, eu imaginar, depois de processos, às vezes, de perdas, algumas perdas sentimentais, as perdas materiais, as perdas de pessoas ao longo do caminho, e aí, às vezes, você vai encontrando as pessoas que vai lhe somando, vai trazendo você para o seu eixo, vamos dizer assim, então, por exemplo, hoje a gente tem uma parceria com o Estúdio, o Estúdio 31, o Geoge, fica lá em plataforma, o cara, além de ser dono do estúdio, ele é um parceiro, porque você sabe, às vezes, a gente não tem, como o Heavy Metal, a gente não tem grana para poder ensaiar, às vezes, a gente não tem grana para poder manter uma assiduidade de ensaio, que, porventura, é caro manter a ensaio. É caro. E aí, o cara faz uma parceria das pessoas, olha, se você não tiver para pagar agora, paga metade, então, paga agora, paga quando vocês tiverem dinheiro, o importante é que vocês estejam ensaiando, que vocês estejam fazendo música, é um cara, além de ele ser um ser humano muito exemplar, ele trabalha com a representação de segurança pública do Estado, ele tem uma visão de cultura muito grande, então, ele tem um projeto pessoal dentro do sentido de vida dele, que a música, para o veículo que ele utiliza do estúdio, é uma maneira até de modificar alguns papéis culturais, musicais e culturais, e aí, a Queronte sentiu um abraçado, eu não teria nem como não deixar de falar nesse aspecto aqui do geógeno. Depois, você passa para mim o link, que aí eu coloco aqui também, sem problema nenhum. Vou passar sim, vou passar. Então, a gente, a gente, a gente recebeu, hoje, a gente, tipo, olha, foi necessário, essas pancadas foram necessárias, porque se torna, a gente fica mais forte nesse processo, não é qualquer coisinha que nos deram. O que não nos mata, nos fortalece. Eu vou falar, eu vou dar, eu vou dar três exemplos para você aqui, de morte, mas é coisa rápida, a gente já tem uma hora e quinze, eu acho que uma live, o que mais demorou foi uma missão, porque é tanta conversa, tanta coisa, no DUM é foda. E aí, você vai me dar suas considerações finais, me passa o link do estúdio, que antes de eu passar a live para você, aí eu passo. Quando eu trouxe o Eli para a banda, em dois mil e quinze, todo mundo disse, você vai trazer um cara que tem câncer para a banda de vô, porque eu acho que a música pode ajudar ele nesse tratamento, ele vai ficar mais... Eu tenho que ajudar esse cara de alguma forma. Quando eu subi no palco do rock com ele, em dois mil e dezesseis, eu tinha tocado no palco do rock a última vez, em 97, e eu olhei para ele, eu sabia que ele não estava bem, eu olhei para ele e falei, não era isso que você queria? Tocar no Decroix, no palco do rock? Então a gente vai tocar. Essa porra junto aqui. E ele me disse, olha, talvez eu não toque de pé, porque ele já estava bem mal. Aí eu falei, se você tocar sentado, eu canto sentado, qual é o problema? Nenhum. Ele fez o show todo de pé, e dois meses depois ele faleceu de câncer. E a gente continuou. E em dois mil e dezesseis, em dois mil e vinte e dois, a gente perdeu o nosso baterista. Faleceu também. Eu estou aqui falando com você, eu estou aqui com o Decroix, tenho o tributo do Saturno, tenho o tributo do Petagran, tenho o tributo do Sossary, já gravei com uma ruma de gente e eu estou aqui. Eu estou aqui pela música, pelo amor que eu sinto ao dual metal. E eu sei que eles não gostariam que eu parasse. Nunca. Eles gostariam que eu continuasse. E a gente está continuando por eles e pela música. Quando o Eric Wagner do Troubo morreu, de Covid, eu fiz um vídeo de homenagem a ele, porque eu já tinha conversado com ele e era um cara muito de gente boa. Eu esperava um dia gravar com ele, mas ele morreu. Eu fiz um vídeo de homenagem a ele, eu fui a única banda do Brasil a fazer homenagem ao Troubo, ao cara lá. Eu acho que o Aaron viu uma semana depois, certinho. Eu fiz um convite para o Aaron gravar comigo. Em dois dias ele disse, eu vou gravar com você. Ele não tinha ouvido a música e ele não tinha visto a letra, mas ele confiou em mim lá na Inglaterra e a gente fez. Então, eu vou dizer para você aqui, não interessa se tiver um muro de 10 metros, o Doom vai destruir, o Doom vai escalar, vai passar e vai continuar. Não adianta, não adianta, o Doom vai continuar sempre. Eu vou morrer, mas vai morrer e o Doom vai continuar, porque é maior do que tudo isso. ninguém consegue destruir. O Doom é tão poderoso que se alguma banda realmente sair do Doom vai para o heavy metal, fica um pouquinho mais rápido, aumenta só um pouquinho o Black M. Mais nada, mais nada. Não existe Glam, Doom. Não existe isso. Não existe isso. Então, tudo o que eu estou fazendo pela música e pelas bandas que estão comigo e vou fazer mais, porque tem outros tributos para fazer, tem outro novo álbum. Eu vou criar um álbum que eu tenho uma música, olha que maluquice, uma banda de Doom com o David Schenkel, que é ex-menuó, com a banda da Bahia. Então, tudo é possível na música quando você é honesto. Então, se eu chamei você para estar comigo é porque eu acreditei naquilo que eu vi aqui em Ferreira de Santana. Se eu não acreditasse, ele ia dizer eu não vou chamar. Eu não vou chamar. Você acha que não chegou aqui milhões de propostas para a banda, não? Eu disse, não, velho, eu vou pensar, eu vou ver. Eu vou ver aí, eu vou ver, eu vou ver, porque nessas horas você sabe fazer a peneirinha e ver realmente quem ama a música, que supera tudo, porque a música é foda. Desculpe ter me estendido. Me manda o link do estúdio para me colocar e eu quero que você fale aqui suas considerações finais. Foi bom demais conversar com você. A gente se viu aqui só em feira, né? Espero dividir o palco com vocês. Espero que vocês cresçam pra caralho, que grave singles, que grave clipe, que grave álbum, o que precisar de mim, o que precisar de mim, menos cerveja. Deixa eu beber minha cerveja, mas o que precisar de mim. Pode contar comigo, tem um amigo aqui. Primeiro, em nome de toda a banda, a gente agradece essa oportunidade única, né? Vamos dizer assim, no sentido de participar de uma live, ser convidado enquanto banda da Queeronte, para poder falar sobre a nossa trajetória, como é viver dentro do estilo no dia a dia, o processo de vida durante essas duas décadas e três anos de convivência, passando em três, quatro, na quinta formação atual, ter convites quase que impensável para a gente, de participar, por exemplo, de festivais grandes de cidade, como você citou, o PDR, foi um festival que trouxe para a gente crescimentos que levou a gente a se formar como músico e fazer com que a gente chegasse a esse ponto que fosse reconhecido de ver uma pessoa como você praticamente rodada no país, com conhecimento fora de música e reconhecer um pouquinho da nossa seriedade de trabalho. Isso para a gente nos paga, né? A gente, talvez a gente possa ter débitos dentro de, de família com presença, com carinho, com palavras, com o aniversário de alguém que não pôde ir porque tinha que ensaiar, alguma coisa, mas, no fundo, em todo, nesse momento que a gente chega como sendo visível, vamos dizer assim, a gente percebe que tudo faz parte. É mais ou menos aquilo que Newton disse para a gente, a terceira lei. Você ganha algo sempre perdendo alguma coisa. não dá para você ganhar tudo ao mesmo tempo. E aí você vai galgando esse ganhar. Você ganha um amigo, você perde um irmão, você perde uma mãe, você ganha colegas de estilos de bandas diferentes para lhe apoiar, você consegue amigo e apoio dentro do trabalho, você consegue um apoio de um vizinho, você consegue pessoas que eram próximas, tornaram distantes e ao mesmo tempo gostam de você, você consegue ter esse carinho, seu respeitão. para mim falta às vezes até a palavra para poder o agradecimento por essa visibilidade, esse sentimento, esse tato de ter percebido todo esse trabalho da Queronte, todo esse trabalhinho ali, minucioso, a gente nunca teve pessoas para indicar a gente qual caminho a gente tinha de ter, nunca teve um produtor, a gente nunca teve um seio, a gente nunca teve um alguém informado para dizer, olha, essa trilha aqui sempre foi pelo gostar, pelo feijão de final de semana da mãe de Stanley, uma farofa, dizer, vai ensaio, ensaio, está liberado vocês ensaiarem aqui, mas fiquem aí, ensaio, façam suas músicas, a minha mãe quando está presente a gente tem a apoiar e aos amigos próximos, meus irmãos também próximos, aos outros amigos de amigos que acabam apoiando, e isso faz com que a gente dentro desse momento pense somente uma coisa, olha, meu caminho é esse, vou continuar nesse caminho e é por aí que eu vou seguir, tendo que ser justo, lógico, com tudo e com todos e ao mesmo tempo também sendo real e verdadeiro com os sentimentos que a gente tem, e repito mais uma vez nessa oportunidade que está me dando, a queronte para mim ela não é um amor, é uma paixão que não acaba, então dos 43 anos que eu tenho, 23 anos é dedicado a queronte, então não é qualquer coisa, falar sobre a queronte é lembrar do passado. Você tem a idade de ser meu sobrinho, meu sobrinho, porque a minha filha mais velha tem 40 anos. Então, imagina, então assim, falar da queronte é me lembrar todo o processo, do amor, dos amigos que hoje não estão mais presentes, da minha mãe não estão mais presentes, de viver sozinho, de ter uma vida corrida no trabalho, de ter uma vida corrida para estudar, uma vida corrida para viver, uma vida corrida para existir, então todo esse processo, nesse momento de reconhecimento, a gente, porra, vale a pena, todo o esforço vale a pena, você sendo disciplina, tendo o respeito, o carinho e empatia por tudo, todos os seres e todas as pessoas, eu acho que você acaba tendo esse carinho e reconhecimento que pode passar aí 40, 50 anos, mas para a gente foi uma das visibilidades que deixa a gente vivo, está nos deixando vivo. é só o início, tem tanta coisa aí, tem pentagram para vir aí logo, logo, tem muita coisa, tem pentagram, tem sócio, tem muita coisa aí, tem o Forsake, tem coisa para caralho, meu irmão, obrigado demais, você é o segundo do tributo que eu vou fazer um live, terceiro, eu vou fazer live com as outras bandas do tributo, tem muita coisa para acontecer, eu vou fazer uma live com o Bob do pentagram, estou doido para conversar com ele, o cara tem 70 anos, vai ser foda, e aí eu vou, a banda entrou no estúdio hoje, está gravando, eu vou gravar dia 9 de maio, o Thomas grava também em maio, não, o Thomas grava esse mês agora, o Thomas e o Brian, o baixista do Saturno, eu mandei uma mensagem em 20 minutos, ele disse, não, eu vou fazer sim, você quer como? eu digo, porra, esses caras são foda, eu acho isso massa, porque você percebe que está todo mundo junto, em prol da música, isso que eu acho de fuder, entendeu? Isso que eu acho de fuder, eu quero te agradecer demais, sabia que o papo ia ser longo pra caralho, eu quero te agradecer demais, meu irmão, pode contar comigo, se sinta em casa, aqui a casa, é dum, mas a casa aqui, é sempre dos amigos, pode contar comigo, por qualquer coisa, sobre o Saturno, é só o começo, pode ter certeza, pode ter certeza, eu tenho as minhas bandas, eu tenho as minhas bandas que eu indico, olha, escuta aí, essa galera de fora, escuta aí, dá uma olhadinha aí, veja com mais calma, não, olha isso aí, eu sei quem é que eu indico, essa galera de fora, entendeu? porra, escuta aí, escuta aí, porra, você tá indicando, é, tô indicando, escuta aí, pra você ter ideia, hoje, o cara da Ucrânia lá, tem uma banda da porra, ele já gravou com o Aaron, já gravou com o Thomas, ele falou, eu acabei um, gravei um single, não lancei ainda, eu te mostro, mas eu quero que você escute primeiro aí, Eduardo, pra você me dizer, eu falei assim, caralho, eu falei, manda essa porra que eu escuto, e não é dum, e não é dum, eu digo, manda aí, manda aí, manda aí que eu escuto, a gente escuta, então, vai fazendo amizade, se conectando, eu acho que a internet é bom por causa disso, então, por isso que eu quero que esse tributo seja foda, pra todo mundo, porra, vocês, porra, quer onde tá com o gravador lá fora, porra, velho, de uau, velho, tá me devendo a cerveja, viu, porra, muito obrigado, eu quero agradecer as pessoas que estavam também na live, acompanhando, todo mundo aqui também, brigadão aí, gente do trabalho aí, que eu enchi o saco, botei lá no grupo de trabalho, nossa, sacana, vamos lá ver lá, vocês ficam me chamando de barulho aí, agradeço a todo mundo aí também, muito obrigado pela presença aí, sempre bom ver as pessoas conversando, sobre tudo, sobre música, sobre coisas pessoais, a gente tá sempre ligado nisso, a gente não é nada, a gente tá aqui de passagem, e essa passagem tem que ser feita da melhor forma, né, e pra mim a melhor forma que tem é sempre ajudar as pessoas, né, sempre ajudar as pessoas. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, pelos papos, pelas indicações, pelas orientações, muito obrigado mesmo. Tamo junto, meu irmão, abração, se cura, manda o link pra mim, no privado, que aí eu vou inserir na live, e eu te mando, beleza? Pronto, beleza, valeu, brigadão, boa noite a todos. Tchau, tchau, obrigado a todo mundo aí, tchau, tchau. E aí Obrigado.